Hummm, tá gostoso? Hummm, 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 que gostoso! Hummm, hummm, dá um pouquinho pra mim, hummm, dá um pouquinho, hummm, papá, hummm, que papá gostoso! Hummm, hummm, vira pra cá, aqui ó, dá um pouquinho, dá um pouquinho pra mim, dá um pouquinho, 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 ai que gostoso! Hum, gostoso! Dá uma, não beijer na câmera. Hum, que delícia! Hum, que delícia!